Neste vídeo eu vou te mostrar como criar um site de forma simples e rápida para você divulgar seus produtos ou seus serviços ou você divulgar também os produtos que você divulga, produtos de terceiro Se você é um empreendedor ou se você está querendo entrar no marketing digital você sabe que um site é uma peça muito importante porque um site ele representa o seu negócio, ele representa o seu produto então é muito importante que você tenha um site profissional um site que dê uma boa presença, uma boa divulgação para o seu produto e é exatamente isso que eu vou te mostrar eu vou te mostrar de forma simples e rápida para você criar o seu site você vai ver que é bem simples mesmo e rápido para você já começar a divulgar os seus produtos você divulgar os seus serviços eu vou mostrar aqui o consultor de site que eu uso que hoje é um dos melhores consultores de site para você entender e principalmente criar esse site você vai ver que é uma forma bem simples que eu vou te mostrar mesmo que você seja um total iniciante ou se você já tem alguma experiência mas ainda você ainda não encontrou o melhor modelo de site você ainda não encontrou o melhor construtor você ainda não encontrou a melhor plataforma se você ainda não me conhece, meu nome é Giovano Souza eu sou empreendedor digital e eu tomei a decisão de gravar esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam como criar um site, Giovano, como que eu faço para colocar o meu negócio no ar além do site você também pode criar um funil de vendas aliado a esse site e é exatamente isso que eu faço, eu trabalho com funil de vendas, eu trabalho com criação de site trabalho com estratégia para você divulgar o seu negócio eu vou deixar aqui um link do meu contato, vou deixar do WhatsApp para você entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida com relação ao site que eu vou te mostrar com relação à plataforma para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível se você também quiser criar o seu site, talvez você não tenha tempo se você quiser que eu crie o seu site, se você quiser que eu crie o seu funil de vendas é exatamente isso que eu trabalho e eu posso te ajudar então vem aqui para a minha tela que eu vou te mostrar o consultor então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aí o seu comentário se você já tem o seu site, se você quer criar o seu site se você quer criar essa estrutura para você divulgar o seu produto ou o seu serviço na internet curta e compartilhe esse vídeo para que eu possa entregar esse conteúdo porque o que eu vou te mostrar aqui com certeza pode transformar os resultados do seu negócio você pode criar essa presença online através do seu site, através da estratégia que você quer colocar em prática para divulgar o seu produto ou o seu serviço então fica comigo até o final, vem aqui para a minha tela que a gente vai começar aqui esse processo de criação de site de forma simples e rápida ok, já estou aqui na minha tela e a plataforma que eu vou usar aqui para criar o site, para fazer essa demonstração para você é a Builderall se você ainda não conhece, a Builderall é uma das maiores plataformas do mundo para você criar o seu site, para você criar o seu negócio, para você desenvolver o seu projeto através da internet aqui você pode criar várias coisas, você pode criar site, você pode criar funil de vendas enfim, não importa qual seja a estratégia que você vai usar aqui com a Builderall você será capaz de criar várias coisas na internet você será capaz de criar a sua máquina de vendas é que a Builderall tem o consultor de site que é o melhor consultor de site do mundo, o consultor mais rápido o consultor mais simples para você criar as suas páginas que é o Chita Builder crie seus sites, páginas e funilhos com o super fácil consultor 100% drag and top e crie automaticamente nos dispositivos móveis com sua tecnologia então eu vou entrar aqui no consultor e você vai ver que é bem simples se você ainda não conhece a Builderall coloca aí nos comentários se você já conhece, se você já ouça, se você já ouviu falar eu vou clicar aqui e eu vou abrir aqui o consultor já tem alguns sites aqui esse é um consultor novo aqui que a Builderall acabou de lançar é o consultor mais rápido no mercado para você criar seu site já tenho aqui alguns sites e o que eu vou fazer? eu vou clicar em criar novo website eu vou colocar aqui um título, eu posso colocar assim site a descrição você coloca o que você quiser eu vou colocar aqui só para demonstração e aqui tem duas opções a primeira é você criar um modelo em branco ou você selecionar os modelos que a própria plataforma já disponibiliza para que o vídeo não fique tão longo eu vou escolher aqui um modelo pronto vou clicar aqui e aí eu vou clicar em próximo e aqui estão todos os modelos que a plataforma disponibiliza por exemplo, aqui tem esse modelo tem aqui Home Care, tem Business se você quer criar um site de modelo de negócio aqui tem o Business tem implante dentário, limpeza são vários modelos escola de artes marciais, corretores de imóveis, crossfit procedimento de remoção de gordura procedimentos estéticos, aparelho dentário academia 24 horas é que o mais legal é que você pode visualizar por exemplo, pré-visualizar o site eu vou abrir aqui o modelo e você dá uma olhada para ver se é esse mesmo o modelo que você quer aí colocar no seu negócio então, mas presta atenção aqui digamos que nessa oportunidade que eu estou te mostrando além de criar o seu site você também pode ganhar dinheiro aqui com o consultor de site da Builderall como assim ganhar dinheiro? você pode prestar serviço por exemplo, você vai em uma academia e a pessoa quer um site vários donos de academias eles ainda não tem site ou eles não tem a estratégia para divulgar a academia então você pode apresentar um modelo de site olha, eu faço esse site eu também faço aqui uma estratégia por exemplo, com um funil de vendas aqui já tem uma estratégia pronta precisando entrar em forma e perder uns quilinhos que tal fazer isso de graça? estamos com uma fantástica oportunidade para novos membros ao se inscrever agora além do primeiro mês grátis você ainda ganha uma camiseta exclusiva mas vale apenas para os 20 primeiros inscritos então corre por exemplo, a pessoa clicou aqui vai abrir aqui o formulário para a pessoa preencher então o que eu estou te mostrando? eu estou te mostrando aqui digamos que uma aula sobre já estratégia você pode apresentar isso para donos de academia você vê ali que tem dentistas enfim, tem várias coisas a pessoa clicou ela vai preencher o formulário e ela vai receber as informações para ter um acesso grátis aí a academia um mês grátis lógico, aqui é um exemplo você pode fazer o que você quiser então esse aqui é o primeiro exemplo ó, aqui tem banho grátis para cães aqui tem pet shop olha que interessante ó, yoga corretores de imóveis implantes dentário aulas de pintura com degustação de vinhos olha que interessante ó, salão de beleza por exemplo vou clicar aqui nesse salão de beleza é uma coisa que tem muito tem muito salão de beleza aí para você visitar e você fazer digamos que essa oferta para você ganhar dinheiro aqui digamos que um consultor você vai criar o site ó, oferta especial no facebook por tempo limitado aqui é um exemplo de headline faça uma coloração em seu cabelo e ganhe um corte de cabelo grátis para você aproveitar o verão restam apenas 11 cupons a pessoa vai clicar por exemplo tem mais informações aqui você pode colocar no salão de beleza agenda uma coloração com corte de cabelo grátis agora clicou deixe o formulário abaixo para agendar a sua coloração e ganhar um corte de cabelo gratuito então aqui tem várias estratégias você pode colocar esse botão para a pessoa já ir direto para o whatsapp para ela marcar aqui o agendamento então são várias opções por que eu estou te mostrando isso antes de te ensinar a criar o site para que você entenda que existe oportunidade para pessoas que querem trabalhar criando sites eu faço isso hoje crio sites crio funil de vendas além também de vender meus produtos além de criar sites criar páginas de vendas para vender os meus produtos ou produtos de terceiro como afiliada então você pode fazer o que você quiser aqui são vários modelos aqui que você pode escolher restaurantes ok eu não vou mostrar tudo para o vídeo não ficar tão longo mas é isso que você pode pode fazer aqui para implementar aí a sua estratégia para os seus clientes ou também para o seu próprio negócio para o seu próprio produto então o que eu vou fazer eu vou aqui escolher esse modelo aqui de academia é um modelo aqui bem prático eu vou clicar nele e vou salvar e aí você vai ver que vai abrir aqui já o modelo do site ok aqui está o site eu vou clicar em editar e aqui apareceu as páginas do site tem a página home por exemplo eu vou vir aqui em editar a página ok abriu aqui o construtor eu vou pular essa parte aqui para você criar um site ou para você editar um modelo de site aqui no Chita Builder é muito simples por exemplo se eu quiser apagar aqui essa logo ou se eu quiser colocar aqui a logo do meu site a logo do meu negócio por exemplo quando eu clico ela já aparece aqui você está editando imagem configuração gerais tamanho borda raio se eu clicar aqui em configuração gerais vai aparecer a opção para eu colocar uma imagem por exemplo eu vou clicar aqui em trocar imagem e aí vai aparecer aqui as imagens que eu já tenho no consultor ou eu posso também selecionar outra imagem se eu clicar aqui selecionar eu vou buscar uma imagem no meu computador aqui tem várias imagens dos sites que eu crio aqui para os clientes inclusive eu estou criando aqui um site para salão de beleza por exemplo se eu quiser colocar digamos que vou escolher aqui uma imagem um ícone vou colocar vou colocar esse aqui vou clicar em salvar ela vai abrir aqui eu posso diminuir esse tamanho posso puxar aqui eu posso colocar onde eu quiser as imagens aqui é só um exemplo para você entender tamanho cores de fundo posso fazer o que eu quiser aqui já estou no painel se eu clicar aqui painel eu posso mudar a cor do painel por exemplo aqui está com azul se eu quiser mudar de cor eu posso vir aqui eu posso clicar aqui vou escolher outra cor são várias cores por exemplo aqui tem uma imagem se eu quiser apagar essa imagem vou clicar apagou a imagem apagou a imagem e ficou a cor aqui de fundo eu posso colocar também uma imagem é isso que você pode fazer e aqui ficou a imagem já mudei posso mudar também esse texto por exemplo quando eu clico aqui ele já seleciona aqui a parte que eu estou editando eu posso dar dois cliques e vai abrir aqui a opção para eu editar esse texto por exemplo eu posso colocar assim precisando entrar em forma e perder uns quilinhos participe ok já editei aqui essa parte estamos com uma fantástica oportunidade para novos membros se você se inscrever agora além do primeiro mês grátis você ainda ganha uma camiseta exclusiva mas vale apenas para os 20 primeiros inscritos então corre ok eu também posso mudar essa imagem se eu quiser eu posso fazer o mesmo processo configurações gerais troca a imagem por exemplo cliquei aqui troca a imagem posso buscar a imagem no meu computador mas aqui para exemplo eu não vou trocar por exemplo se eu quiser adicionar qualquer coisa qualquer elemento aqui no site eu adicionar elemento posso vir em painel se eu quiser adicionar outro painel eu posso adicionar por exemplo eu quero colocar aqui um painel de digamos que contatos ou um painel de depoimentos eu tenho academia eu vou adicionar um painel de depoimentos de testemunhas olha que interessante posso escolher qualquer modelo que eu quiser posso escolher esse modelo eu vou clicar ok agora eu vou descer aqui e aqui vai estar o painel de testemunhas o que é que eu posso fazer posso mudar aqui essa ordem eu posso clicar aqui no painel e eu vou mudar a ordem dele eu vou colocar ele para cima eu clico aqui ok ele já ficou acima do rodapé eu cliquei aqui já ficou o rodapé eu posso também colocar os depoimentos aqui no meio vou clicar novamente aqui nesse painel que eu acabei de adicionar e vou clicar na setinha seta para cima ok então assim vai ficar o site dessa maneira a pessoa entrou aqui tem a página de captura aqui tem os depoimentos eu posso editar tudo o que eu quiser aqui vou clicar vou digitar veja veja o que dizem vou arrumar aqui é só puxar e aqui eu coloco onde eu quiser esse consultor aqui é a rasta e solta então eu posso colocar os elementos em qualquer lugar eu clico aqui para selecionar ou melhor centralizar aqui já está veja o que dizem nossos clientes posso arrastar um pouquinho para baixo centralizar e ok e aqui eu posso mudar por exemplo venho aqui e coloco João João posso centralizar aqui também o texto na verdade já está centralizado venho aqui Ana Clara venho aqui no outro coloco Pedro então é bem simples mesmo para você criar um site aqui usando a plataforma Builderall inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer um treinamento totalmente grátis é um treinamento de mais de 10 aulas onde você vai entender aqui como funciona o consultor de site aqui da Builderall para você criar os seus sites então o link vai estar na descrição aqui eu estou fazendo apenas uma demonstração nesse caso aqui o que eu posso fazer o tamanho da fonte deixa eu ver aqui configurações de tela ajuste aqui eu estou editando o texto quando eu clico no texto aparece você está editando o texto configurações gerais aqui o tamanho do celular daqui a pouco eu vou falar sobre o celular para selecionar eu sempre dou dois cliques vai aparecer aqui a opção está muito espaçoso aqui de uma linha para a outra eu venho aqui nessa opção Line Hide e aqui eu vou colocar 1 e 2 por exemplo 1 e 1 vou colocar 1 na verdade eu cliquei aqui sumiu a linha mas não tem problema eu posso excluir aqui essa linha sim ok agora o que eu posso fazer eu vou adicionar um texto por exemplo deixa eu dar uma ajustada nesse aqui eu acho que ele está um pouquinho afastado um do outro está 1.3 o que eu posso fazer eu venho aqui 1.1 ok melhorou um pouquinho agora aqui eu vou centralizar se eu quiser adicionar um texto aqui abaixo eu venho aqui na opção do painel adicionar elementos adicionar texto vou colocar aqui vou puxar um texto aqui H3 vou colocar assim não perca tempo venha nos visitar vou centralizar posso diminuir o tamanho vou colocar aqui um tamanho de 35 ok fica legal para o tamanho 35 centralizar ok aqui você pode editar tudo o que você quiser por exemplo essa imagem esse texto posso ajustar posso colocar aqui esses elementos onde eu quiser mas é basicamente isso por exemplo posso diminuir esse botão puxar aqui vou diminuir o tamanho dele agora eu vou centralizar posso trazer mais para baixo essa caixa também eu posso aumentar posso colocar aqui no texto essa outra também aqui eu posso mudar a imagem também se eu quiser é só clicar fazer o mesmo processo que eu já mostrei agora aqui no botão por exemplo eu vou clicar aqui no botão vou colocar um link nesse botão posso fazer aqui uma digamos que uma chamada quero o meu mês grátis eu posso também mudar a cor por exemplo vou clicar aqui colocar mais escuro ok aqui cor de fundo over quando passar o mouse no botão ele muda de cor cor de fundo aqui borda raio título do título eu posso mudar aqui por exemplo posso colocar assim quero eu vou diminuir o tamanho da fonte que está 24 posso diminuir mais tamanho da fonte do celular a cor do texto eu vou deixar branca colocar um ícone por exemplo mostrar ícones mostrar lista de ícones aqui estão são bastante ícones que você pode escolher eu vou escolher aqui um aleatoriamente só para mostrar o exemplo olha que interessante eu vou eu achei esse aqui tem tudo a ver com academia eu clico eu vou selecionar eu vou dar mais um espaço nele por exemplo eu venho aqui no texto vou dar um espaçamento ok olha que interessante ficou o ícone aqui da academia quero aproveitar a promoção posso alterar também aqui por exemplo posso colocar 2020 nome da academia no caso aqui vou colocar assim nome da academia nome da academia todos os direitos reservados vou puxar centralizar ok posso mudar a cor aqui do rodapé cor de fundo aqui está branco eu posso colocar por exemplo escuro agora eu venho aqui e mudo a cor desse texto vou colocar o texto branco vou vir aqui cor do texto e vou deixar o texto branco ok então olha que interessante como é fácil você criar um site você cria um site em menos de uma hora principalmente seguindo esse treinamento que eu vou deixar por exemplo eu vou fazer uma ação aqui nesse botão a cor de fundo vou clicar aqui nessa cor e eu vou fazer o seguinte eu vou copiar aqui o código dessa cor vou copiar e vou vir aqui no botão aqui de cima eu vou colocar a mesma cor por exemplo eu vou clicar nele vou vir aqui em cor de fundo e vou colar esse código CTRL V e ficou igual olha que interessante agora eu vou mudar aqui o título quero aproveitar a promoção vou colocar o ícone selecionar vou dar mais um espaço aqui no texto para ele ficar bem legal quero aproveitar a promoção ok agora tem a parte aqui do botão da chamada para ação eu vou clicar nessa opção set link e aqui tem aurefit pop-up aqui é um pop-up o que eu vou fazer eu vou cancelar isso aqui eu vou salvar o site e vou publicar salvou desde que eu publico esse site sim aqui eu posso comprar um domínio aqui eu posso comprar um domínio dentro da plataforma ou eu posso contratar um domínio fora da plataforma me conectar no meu site esse aqui é o domínio provisório do meu site eu vou clicar aqui e ir para o site ok e aqui está o meu site lógico dá para arrumar um pouco dá para por exemplo aqui na logo eu posso colocar ela mais acima uma logo personalizada enfim essa imagem eu posso quer ver deixa eu já mostrar aqui eu vou fechar essa imagem ela está muito perto eu posso puxar ela para cá mais um pouco ok ficou bem melhor agora eu vou vir aqui nas páginas do site por exemplo deixa eu dar uma olhada qual é essa página você vê que o template ele já vem com algumas páginas e aqui está o meu site o que dizem nossos clientes não perca tempo venha nos visitar aqui dá para ajustar um pouco dá para colocar mais para cima ou aumentar o tamanho dessa fonte se eu clicar aqui no botão quero aproveitar a promoção já vem aqui ganha um mês grátis e uma camiseta exclusiva para membros o próprio template ele já dá a opção ele já dá aqui a sugestão para você montar aqui a sua estratégia olha que interessante essa aqui é a página digamos que a página é de obrigado então quando a pessoa preenche o formulário ela vai receber essa página sua camiseta exclusiva e seu mês gratuito estão pendentes no caso aqui estão pendentes para que você possa ganhar um mês gratuito e sua camiseta exclusiva é necessário que possamos confirmar seu endereço de e-mail siga os passos abaixo para realizar sua confirmação mas corra pois apenas as 20 primeiras pessoas que confirmaram o e-mail terão aqui a promoção por exemplo deixa eu vir aqui vou centralizar ok pois apenas as 20 primeiras pessoas que confirmaram o e-mail receberão o benefício aqui tem as opções por exemplo se eu quiser aumentar aqui esse template esse painel aqui eu clico nele vou vir aqui em tamanho e vou aumentar ele está passando aqui um texto por exemplo aumentei agora venho aqui na caixa puxo essa caixa vou puxar também a outra posso colocá-las mais ou menos no mesmo tamanho essa outra também ok essas aqui são as informações que a pessoa precisa seguir vou salvar sim ir para o site vou fechar essa aqui então essa aqui é a página de obrigado é bem interessante quando a pessoa preencher o formulário quando ela preencher o pop-up ela vai receber a página de obrigado por exemplo quero aproveitar a promoção clicou aqui nesse botão por exemplo se eu vim aqui no pop-up deixa eu procurar aqui o pop-up essa página que eu já posso fechar estou apenas mostrando para você como funciona ó editar pop-ups agora eu venho aqui esse é o pop-up editar ok essa aqui é a área aqui do pop-up o que eu posso fazer ganho um mês ganho um mês grátis e uma camiseta exclusiva para membros aqui nessa opção por exemplo eu vou clicar aqui aqui no formulário por exemplo configurações gerais tamanho cor de fundo título configuração de tag avançado então tem várias opções para você fazer aqui está no main boss que é a ferramenta de e-mail marketing aqui da Builderall por exemplo se eu clicar aqui set list vai aparecer aqui as listas que eu já tenho aqui no main boss você pode criar uma nova lista criar nova lista aqui ó fundiu 24 horas nesse caso aqui a lista desse site a lista já vem automática quando você clica aí já vem automática ela está aqui eu vou salvar basta você ir na ferramenta de e-mail em boss aqui da plataforma eu não vou falar sobre essa plataforma hoje mas tem a plataforma já integrada por exemplo aqui na nessa parte aqui do link o que é que a gente vai fazer ó sub-square pendente a página pendente vou clicar aqui e vou colocar vou vir aqui em páginas por exemplo qual é a página pendente a página pendente é essa aqui que é essa página vou abrir uma nova aba e vou salvar também posso colocar essa mesma página aqui nessa ação página abrindo uma nova aba vou salvar agora eu vou aqui eu deixo em branco não vou colocar nada aqui agora eu vou salvar aqui o meu pop-up eu vou publicar sim ok agora eu venho aqui na página inicial eu acho que é essa aqui a página e para o site parabéns você ganhou um mês de malhação OMBG deixa eu ver essa aqui então esse esse funil digamos aqui ele tem três páginas ó essa página aqui que é a página que eu estava mostrando para você agora que é a página aqui de de inscrição pendente quando a pessoa preencher o formulário ela vai ir para essa página agora o que a gente vai fazer vamos testar vamos ver se vai funcionar eu já fiz a configuração e vamos ver por exemplo eu clico aqui quero aproveitar a promoção eu venho aqui vou colocar um e-mail aqui vou colocar meu nome e vou clicar aqui no botão ok apareceu aqui essa mensagem mas na verdade tem que aparecer essa página o que eu vou fazer por exemplo vou vir aqui essa é a página inicial vou vir aqui nessa outra página no caso que é a página do pop-up editar pop-up eu vou clicar aqui no formulário vou vir aqui no link na verdade não foi não salvou por isso que não funcionou vou vir de novo página eu acho que é essa vou colocar essa aqui abrir inovar salvar vou vir aqui também nessa opção vou salvar e vou selecionar ok eu acredito que agora foi vou fazer o teste aqui ok estão aqui as páginas tudo configurado selecionar agora eu vou salvar ok vou voltar aqui no início salvar sim agora eu vou fazer o teste novamente eu vou abrir o site fechar aqui clicar abrir o pop-up agora vamos lá let's go ok aqui foi a página eu acho que eu coloquei a página errada está falando que não foi encontrado o site o que eu vou fazer está falando aqui que colocar página OBG página de obrigado página OBG deixa eu ver se ela já está publicada ir para o site na verdade não é essa página é a outra página por exemplo deixa eu abrir essa aqui editar a página o que acontece quando eu clicar eu tenho que vir para a outra página aquela página que eu mostrei a página pendente é que eu coloquei errada essa outra página que eu vou mostrar aqui para vocês a página que eu vou editar é a página de confirmação por exemplo a pessoa já foi lá no e-mail quando ela clicar no e-mail quando ela clicar lá no link que ela vai receber no e-mail ela vai vir para essa página só que você pode fazer diferente por exemplo aqui está o meu site quando eu clicar nesse botão eu já posso vir diretamente para essa página eu vou para o pop-up e aí eu posso colocar já a página de confirmação eu já vou mostrar aqui vou abrir aqui no editor você vai ver a página como que funciona essa página ok aqui está a página parabéns você ganhou um mês de imaginação grátis aqui tem o telefone para usar seu mês grátis entre em contato conosco pelos meios abaixo informando o seu nome e e-mails cadastrados então a pessoa cadastrou o e-mail colocou o nome e o e-mail sua camiseta será entregue em sua primeira aula olha que interessante olha que estratégia então o que é que eu posso fazer aqui você vai colocar o nome o telefone da academia você coloca o telefone o e-mail da academia o endereço da academia o telefone é para a pessoa ligar por exemplo pode colocar o whatsapp você pode colocar um botão do whatsapp quando a pessoa clicar ela já vai falar que se cadastrou enfim a pessoa já vai atender ela já vai começar aí o processo eu vou aqui salvar para publicar essa página sim então aqui nesse caso você pode pular aquela parte que eu mostrei da outra página você já pode enviar diretamente para essa por exemplo vou mostrar aqui o site só que ele já vem para esse aqui mas não tem problema deixa eu dar uma atualizada aqui nessa para ver se vai aparecer não, ele não apareceu essa página é a página de obrigado fechar OBG agora eu posso fazer outro teste Home quero aproveitar a promoção vou colocar aqui um e-mail só para teste vou clicar eu não sei porque ela está dando um pequeno erro aqui não era para dar esse erro mas não está abrindo a página mas a página é essa essa aqui ir para o site é como se trata de um funil toda vez que eu falo aqui ir para o site essa aqui é a página parabéns você ganhou um mês de mariação grátis basta você fazer toda a edição da página e aí você já pode enviar ela direto por exemplo aqui está o mesmo o mesmo endereço dela se eu colocar aqui é o mesmo endereço home traço OBG e essa aqui home ah é aqui aqui é underline ok essa aqui é a página é que eu não sei porque ela está parecendo um tracinho mas na verdade é underline é a mesma página é a página que eu configurei então como que funciona a pessoa vai entrar aqui no site esse aqui é o seu site ela vai clicar no botão ela vai abrir o pop-up vai preencher o formulário depois ele preencher o formulário ela vai receber essa página aqui eu já fiz eu já pulei aquela estratégia já mando direto parabéns você ganhou um mês de mariação além disso você também receberá uma camiseta exclusiva para membros vem aproveitar um dos melhores espaços para malhar na cidade para usar o seu mês grátis entre em contato conosco pelos meios abaixo informando o seu nome e-mail cadastrado olha que simples aqui basta colocar um botão do WhatsApp aqui no caso o endereço da sua academia pode colocar todas as informações aí a pessoa já vai falar com você e aí ela vai fazer o agendamento então o que é que eu quero mostrar para você aqui que é muito simples você criar um site é muito simples você colocar o seu negócio no ar é muito simples você criar site para os seus clientes dá para você fazer várias coisas aqui com a Builderall então se você não conhece ainda a Builderall eu vou deixar o link do treinamento grátis são mais de 10 aulas onde você vai aprender todo o processo eu fiz aqui apenas uma pequena demonstração das páginas eu só alterei algumas coisas te mostrei um pouco aqui da visão do consultor para você entender como que funciona mas é bem simples mesmo ah, eu vou mostrar também a versão para celular que eu não mostrei o mais incrível aqui desse consultor é que quando você cria aqui na versão para computador a versão de celular ela fica pronta então eu vou clicar aqui e vou mostrar para você que já fica tudo pronto você pode fazer apenas algumas edições caso você queira para deixar aí personalizada por exemplo aqui tem a logo aqui eu vou mudar algumas coisas aqui tem os depoimentos comunidade enfim eu posso diminuir aqui também o tamanho da fonte que está muito grande posso diminuir o tamanho dos elementos não peca venha nos visitar por exemplo aqui eu já vou mudar aqui a sequência às vezes ele fica um pouco embaraçado mas você só precisa organizar aqui as caixas ok posso colocar esse mais em cima vou vir aqui no topo por exemplo o tamanho aqui da logo configurações gerais aqui eu posso trocar a imagem também eu venho aqui ajuste para diminuir o que eu posso fazer eu posso puxar ela mais puxar ela para a direita posso colocar igual vou colocar 70 70 também aqui e aí eu vou diminuindo por exemplo aqui no texto configurações gerais tamanho da fonte aqui eu diminuo posso colocar o tamanho que eu quiser acho que assim está bom esse tamanho já diminui esse aqui está legal o botão o de fundo ajustes posso diminuir também diminuir posso mexer nele aqui eu posso aumentar o espaço então dá para você fazer várias coisas aqui dá para fazer alguns ajustes mas praticamente já fica pronto aqui na versão do celular na versão mobile a mesma coisa aqui o texto configuração gerais o tamanho do texto posso aumentar aqui um pouquinho posso colocar o tamanho que eu quiser esse outro também a mesma coisa configuração gerais 16 vai diminuir posso aumentar posso colocar aqui 25 25 então aqui eu vou brincando aqui com o tamanho das fontes e dos elementos 25 ok então é isso que você precisa fazer aqui para organizar o seu site posso voltar aqui na versão para computador você vai ver que é bem simples em menos de uma hora aí dá para você criar um site lógico depende do tamanho do seu site mas se não for um site muito grande se você já tiver todas as informações é rapidinho para você criar o site agora vem aqui configurações do site aqui nessa parte aqui eu posso mudar o título posso mudar várias coisas que eu quiser posso mudar o URL posso conectar um domínio posso fazer várias coisas aqui nas configurações posso colocar assim meu site URL vou deixar site mesmo posso colocar descrição configurações de SEO ó scripts posso colocar aqui ó o pixel do Facebook colocar várias coisas analytics todas as configurações eu posso fazer aqui eu vou salvar e vou testar aqui para o site vou vir aqui em configurações e aqui eu vou mudar o título da página posso colocar aqui ó academia ou melhor promoção do mês salvar na verdade eu tenho que mudar aqui vou voltar configurações é aqui ó promoção do mês ok já mudou aqui ó promoção do mês a URL você pode mudar também lógico aí depois você pode colocar um domínio pode colocar o domínio aqui na sua página então aqui ó foram pequenas alterações que eu fiz só para mostrar mais ou menos como funciona por exemplo a pessoa clicou aqui vai abrir o pop-up ela preencheu o pop-up vai abrir essa página vou voltar aqui minhas páginas para você entender como funciona abriu preencheu o pop-up vai abrir aqui essa página parabéns você ganhou um mês de marração grátis ou você também poderia colocar aquela outra de antes mas eu prefiro colocar direto aí você configura um e-mail quando a pessoa prender o formulário ela vai também receber o e-mail por exemplo se eu vier aqui nas configurações dessa página posso colocar assim parabéns você ganhou um mês de academia grátis pronto vou vir aqui vou salvar vou atualizar a página e já apareceu parabéns você ganhou um mês de academia grátis é isso que você precisa fazer então é isso que eu queria mostrar aqui essa é a plataforma a Builderall tem várias coisas que você pode fazer essa aqui é o Mailbox a ferramenta de e-mail marketing tem várias outras o consultor de revista enfim eu não vou falar sobre aqui as funcionalidades da plataforma mas você pode se cadastrar no treinamento grátis para você criar o seu site e você vai ver que é bem simples você vai entender todas as funcionalidades eu mostrei aqui apenas um exemplo para você entender mas eu acredito que tenha ficado claro sobre as funcionalidades dá para você fazer várias coisas por exemplo eu poderia dar um espaço aqui nesse botão coloquei mais para baixo enfim tocar a imagem mas eu só quis mostrar as funcionalidades para você entender então é isso se você gostou do vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário diz aí se você já conhece a plataforma qualquer dúvida você quiser vou deixar o meu contato se você quiser criar o seu site se você quiser criar o seu funil de venda se você tem uma ideia de uma oferta de uma estratégia como essa que eu te mostrei e você não sabe colocar em prática basta você me chamar que eu posso fazer esse serviço aí para você compartilha com seus amigos um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo e eu te encontro e eu te encontro